Corçol é o mestre de Abo e Ami É o mestre de turistas com o Tastime Para o país cheque aqui Por seguir mostrando o mundo sua grandeza Para mais de um Corçol orgulhoso de Nangorigen Por sair para o país e visar o mundo inteiro Com Corçol, meu país está mudando para melhor Agora mais que nunca Corçol e Heroskota têm meu apoio para a cidade de Vila Tudo com Corçol Vota a MFK, agora mais que nunca Vota a MFK